Olá meus amigos e minhas amigas, um forte abraço! Vamos trazer mais um vídeo para vocês, vamos acompanhar como é que está os meus pintainhos, né? Colocamos aí uns ovos para chocar na chocadeira, mostramos alguns vídeos e eu vou trazer mais um vídeo para vocês para mostrar para vocês qual que foi a porcentagem de nascimento da chocadeira, se foi legal ou se não foi vamos lá para o vídeo que eu vou mostrar para vocês lá no galinheiro agora, os outros vídeos eram em outro local mas a gente tirou de onde estava e colocou tudo no galinheiro, porque fica um acesso legal onde você vai cuidar das galinhas automaticamente você vai ver tudo de uma vez, então vamos lá! Olha só que legal gente, vamos passando por aqui, no meio aqui da minha pequena plantação, temos que desviar aqui ó está um pouco apertado, aqui nós temos bastante coisa, o galinheiro também é pequeno, se tivesse mais espaço a gente ia aumentar mais um pouquinho aqui nós temos aqui o galo, Brahma Light, né? A gente conseguiu da outra ninhada que a gente comprou pelo Mercado Livre, compramos 12 ovos conseguimos tirar aí essa galinha e esse galo, vou abrir aqui para vocês verem, olha só gente, o galo ele cresceu bastante temos aqui mais outras galinhas, mas o que eu vou trazer para vocês aqui é os pintainhos, ainda é cedo, está um pouco escuro ali eu trouxe uma cadeira para mim me sentar e às vezes também a gente fazer o que, para a gente alcançar aqui a altura, né? olha só gente, vou abrir aqui, aqui eu trouxe para cá a chocadeira, deixa eu pôr aqui uma lâmpada aqui para clarear agora ficou bem melhor, né? Então aqui a gente fez aqui, eu tive uma bancadinha, né? a gente pegou aqui a tábua de guarda-roupa, aquelas portas, né? pregamos ali nas madeiras ali, fizemos aqui o suporte bem firme e aqui a gente colocou, como ali o telhado tem algumas brechinhas, né? a gente colocou espuma expansiva para não entrar inseto, bicho assim todinho, ali ó aqui a gente colocou um bando, aqui em cima, para quê? Para se der algum respingo, não pingar em cima sendo que essa chocadeira, se eu não me engano, é de MDF, né? então se molhar não pode, aqui a gente pegou uma pia aqui e adaptou aqui, ó então aqui gente, os pintainhos estão aqui, olha só que bacana aí, ó aqui nós tivemos aqui um aproveitamento aqui, colocamos uma bacia com comida eles já estão ali, ó, eles estão dentro ali, mas depois nós vamos fazer outro suporte para a gente ir daqui, ó, aqui está aqui a água para eles e aqui gente, o aproveitamento aqui da chocadeira foi de 50%, ou seja, colocamos aqui 30 ovos para chocar e a gente conseguiu aí tirar aí 15 pintainhos, olha, olha, tem uns, esses branquinhos aqui, ó, eu creio que, amarelinho eu creio que é os Bramalach, aí temos aqui esses pretos e esses meio cinza porque nós temos aqui uma, aqui umas galinhas, olha, olha, olha que legal daqui, ó temos aqui várias galinhas, eles estão um pouco com frio ainda, porque tinha uma lâmpada mais forte mas eu achei que estava esquentando muito, porque estava esquentando aqui até a água aí eu tirei um pouquinho, mas também é muito cedinho, né, ainda, né aí aqui qualquer coisa é só eu baixar um pouco mais essa lâmpada aqui, ó, para esquentar mais eles coloquei aqui uma lâmpada de 40, né, aquela lâmpada antiga, né, estava uma de 100 aí estava esquentando muito, estava até a água, né, mas tem uns espestinhos e outros que estão com sono ainda, ó é isso aí, gente, então aqui, é, os pintainhos estão aqui, eu fiz aqui essa porta aqui, ó então, peguei aqui o ganeto da pia, furiei lá uns buracos para entrar para eles e aqui eu só fecho, né, depois eu vou, eu vou abrir aqui um buraco ali, nessa casinha ali que eu fiz, e eu vou abrir aqui esse, esse espaço aqui para eles crescerem aqui, ó depois eu vou fazer aqui a limpeza, e é isso aí, gente, aqui as galinhas, né as galinhas que a gente tem aqui, temos ali uma galinha vermelha essa aqui é uma brama, mas não é pura, né, você vê que tem pouquinho a pena aqui também eu comprei, isso aqui vem de Fortaleza nasceu cinco pintainhos, mas não, não é a brama legítima, não essa, ah, olha só aí, a brama pura como é que, ó vou mostrar para vocês aqui, ó, olha só os pés dessa galinha aqui, essa preta aqui, ó olha só aqui, ó, é tipo uma saia, cobre todo o pé, ó você só vê o pé por dentro, ó, olha o galo aqui, ó olha só o galo como é que está, a outra galinha lá, os pés tudo tudo bonitinho, tudo cheio de pênis, então se você olhar dela olha assim, da parte de fora, você não vê, ó olha só, você não vê aqui as penas olha só essa galinha aqui, essa preta aqui, ó, você não vê os pés, se liga só por dentro, por dentro você vê, então aqui colocamos milho aqui balanceado, metade milho, metade ração poedeira aqui nós temos aqui quatro galinhas, brama, né um é brama light, um é preta e duas é cinza e a gente conseguiu tirar aqui na chocadeira a gente já engenizou bonitinho aqui, ó aqui a gente tirou os pintainhos aqui assim, o pintainho foi nascendo passou só o que? Só um dia aqui dentro passou um dia e eu já transferi lá pra casinha que eu fiz essa caixa que eu fiz aqui e essa caixinha aqui, eu vou fazer assim, ó a cada, agora eu não vou encher não as galinhas põem dois, três ovos por dia então eu vou fazer assim não é todas, não é cada uma não, certo? elas são quatro, não põem as quatro num dia então aqui, ó, eu já vou ligar a chocadeira e a gente vai pôr ovos ó o galo aí, ó e nesses vídeos eu vou marcar os ovos certinho pra mim ver quantas horas é pra nascer um pintainho, tá bom? então vai ter um vídeo aqui eu vou marcar, vou marcar o horário aqui no calendário o dia, a hora e o dia que eu coloquei vou pôr um ovo vou esperar um ovo, não liga as galinhas pro ovo não vou deixar ovo guardado não a galinha colocou o ovo do dia vou pegar o ovo do dia vou pegar o ovo do dia, pôr na chocadeira por isso que eu trouxe tudo pra cá então, eu vou pôr ovos aqui eu ponho ovos hoje chocou nasceu, eu ponho pra cá e os outros ficam rodando amanhã eu vou pôndo mais entendeu? vai aqui vai, como é que diz? vai, as galinhas vão pondo e eu vou pôndo ovos aqui, certo? então é isso aí, gente então mais uma vez ficamos por aqui com mais um vídeo esse aqui é o o vídeo do canal José Maria Lima o canal Rob do Zé, né? e temos aí outro canal José Maria Lima e é isso aí, vamos que vamos pode então, meus amigos minhas amigas ficamos por aqui um forte abraço ali eu tenho tem ali outro vídeo ali daquelas cabaças, né? aonde a gente mostrou aqui como é que funciona bonitinho e é isso aí um forte abraço ficamos por aqui se caso você não é inscrito se inscreve no canal nos ajude aí nessa caminhada aí mostrando aí coisas bacanas aqui no canal José Maria Lima e olha esse aqui é a blusa do José Maria Lima e também no canal Rob do Zé um abração fui não esquece do seu like tchau, tchau tchau